MÚSICA É o DJ Gabriel Fixi, o cara é tudo o carro MÚSICA Foi de lacoche bem trajado, cabelinho tá na rega É os criminoso que maceta tá xereca É os criminoso que maceta tá xereca É os criminoso que maceta tá xereca De lacoche bem trajado, cabelinho tá na rega É os criminoso que maceta tá xereca Foi Gabriel É o DJ Gabriel Fixi, o cara é tudo o carro 2 2 2 32 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 Legenda por Sônia Ruberti